Prefeita Paula Mascarenho, prefeita de Pelotas, hoje aqui lançando o Conex aqui no Palácio de Piratim. Prefeita, primeiro parabenizar pela essa iniciativa. Podemos dizer assim, que é uma iniciativa onde foi debatido muito aqui o varejo da violência, o varejo do crime, que é o CPF, que é o mais vulnerável, que se torna a bucha de canhão do crime organizado. Mas a gente sabe que a origem da violência é o crime organizado, é o contrabando, é a contravenção, é o armamento, as drogas estão como o grande fundo. E o grande cartel, o crime organizado, o que vai ser feito para combater o crime organizado? Na verdade, quando a gente fala de combater a violência, de prevenir a violência, obviamente que a gente está também tratando do crime organizado, porque a maioria dos homicídios, as cidades que têm índices elevados de homicídios, muitos deles são frutos justamente do crime organizado, que acaba tirando a vida de jovens que estão envolvidos nessa questão do tráfego e são também vítimas de organizações criminosas que os utilizam como mão de obra. Então, na verdade, lá em Pelotas nós tivemos que enfrentar isso, enfrentamos olhando para a questão prisional. Isso é os grandes cartéis. Exatamente, mas olhando para a questão prisional, porque as lideranças, as grandes lideranças muitas vezes estão no presídio, comandam o crime organizado de dentro dos presídios. Então, esse tipo de tema também vai ser debatido no Conex. A gente tem alguma experiência lá, o Estado tem experiência com isso, e outras autoridades, outras experiências brasileiras de sucesso relativamente a essa questão, que é extremamente complexa, porque, obviamente, a questão das drogas não é resolvida... É o grande pano de fundo da violência. Certamente, essa envolve a União, envolve os Estados, mas os municípios têm como colaborar, têm como atuar nessa questão, fazendo a parte da prevenção e a integração, e olhando para a questão prisional, porque ela está junto deste tema. Então, tenho certeza de que o Conex vai permitir um avanço também neste debate. Estamos ao lado do governador Eduardo Leite, falando sobre a importância desse evento que ocorre em março na cidade de Pelotas. Eu pergunto ao senhor o seguinte, baseado até nas boas experiências do Estado e também na própria cidade, foi essa a motivação para trazer o evento aqui para o Rio Grande do Sul? Acho que é importante destacar que a gente sabe que ainda tem muitos problemas na segurança pública, mas a gente tem uma evolução importante, um avanço em redução de crimes no Rio Grande do Sul, que é expressivo, e Pelotas tem um case importante, especialmente debruçado, sobre a integração das forças desde a prefeitura com as estruturas do Estado, e também com aquelas estruturas que são federais, que respondem pela segurança pública, e de uma ação muito forte na área da prevenção. Então, é uma iniciativa esse evento do município de Pelotas, a prefeitura fez a provocação, a partir dos bons cases que tem para apresentar, de propor um espaço de conexão, de experiências, de compartilhamento de dados, de informações e de debates, trazendo autoridades no assunto, inclusive de fora do país, várias delas, inclusive da Colômbia, porque é um case que se aproxima da nossa realidade do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, inclusive, porque naturalmente se a gente vai falar sobre segurança pública dentro da nossa realidade, não adianta simplesmente trazer os casos da Escandinávia, a gente precisa olhar dentro da nossa própria realidade cultural, comportamental, social, cases de sucesso, e a Colômbia tem esses cases para apresentar, então, vamos trazer autoridades nessa área, e é uma iniciativa da prefeitura de Pelotas, que imediatamente que a gente recebeu a provocação por parte da prefeitura, o governo se engajou e está apoiando e patrocinando, para que a gente possa fazer um belo evento, e aí, quem sabe, consolidar, é a primeira edição, a partir desse evento, o Estado como um local de debates sobre segurança pública, e como eu insisto, é o serviço primeiro que o poder público precisa oferecer à sociedade, não haverá educação de qualidade, saúde, com atingimento dos indicadores que desejamos, não haverá desenvolvimento econômico se a gente não tiver paz, se a gente não tiver tranquilidade, se não se oferecer à sociedade a oportunidade de forma harmoniosa de conviver no mesmo território, todas as outras políticas públicas sucumbem. Então, é muito importante que a gente coloque o foco nessa pauta. O que é perfeito? E que cases de sucesso que Pelotas implantou e que podem ser compartilhados com outras autoridades? Na verdade, nós colocamos a segurança pública no município de Pelotas como uma prioridade de governo. Normalmente, os municípios não trocam, não tratam desse tema, porque, obviamente, tradicionalmente ele é tratado pelo Estado, que coordena as forças de segurança. Mas nós entendemos que, sendo um fenômeno social e que se dá sobre o território, a violência, a prevenção e a repressão, a violência, acabam tendo que envolver, envolvem necessariamente o município. Então, nós priorizamos esse tema, integrando, o prefeito tem essa capacidade de chamar as forças de segurança, porque é a autoridade local. A gente começou um trabalho de integração que se mostrou extremamente eficaz. E, além disso, desenvolvendo projetos de prevenção à violência, que envolvem servidores da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, da habitação, que é uma área também importantíssima para a prevenção à violência. todos que são temas, esses sim, municipais. Então, para a gente vencer a violência no Brasil, nós precisamos, claro, que os estados foquem, como o Rio Grande do Sul está fazendo, com dados, com objetivos muito claros, com investimento nesse tema, foquem na segurança como prioridade, mas nós precisamos também envolver os municípios. E a ideia do Conex é de mostrar para os gestores municipais, para as autoridades do Rio Grande do Sul e do Brasil, o quanto se pode obter de sucesso nesta política pública, que, como disse o governador, se relaciona com todas as outras, com esse tipo de integração, com esse tipo de trabalho. A ideia é conectar realmente boas práticas e estimular gestores a enfrentarem esse tema que é tão relevante para a sociedade. Presidente da Farsul, Gideon, hoje um evento importante aqui, Brasil, Singapur aqui, potencializar esse mercado aqui. Presidente, já abrindo o ano, se movimentando muito. Realmente, o que o agronegócio brasileiro não pode fazer é parar, porque ele não para, ele trabalha 24 horas e o ano inteiro. E nós vimos nesta reunião a importância da presença do embaixador Desmond, de Singapura, carregado de negócios de Singapura no Brasil, porque é um dos primeiros acordos internacionais que o Mercosul está fazendo, que foi assinado 8 de dezembro e começa a acontecer. Claro que precisa das ratificações necessárias, mas nós enxergamos e tivemos a oportunidade já de ter estado em Singapura e observado que Singapura é um ambiente de negócios e é uma porta para a Ásia. E a Ásia, principalmente a ASEAN, que são 10 países que têm 700 milhões de habitantes e que estão crescendo na ordem de 4, 5% ao ano, economicamente, vários desses países, significa que é um fenômeno parecido com o fenômeno que aconteceu com a China, que são estômagos adultos entrando na sociedade de consumo. Simples assim. E Singapura, que realmente é uma ilha e é um país muito rico, ele chegou nesse grau de riqueza através do comércio mundial. Então, para nós brasileiros, principalmente do agro, aquilo é um ponto fundamental para que nós possamos levar os nossos produtos com ou sem marca lá para depois de lá, quem sabe, através da logística que eles têm, da possibilidade de reindustrialização ou de um melhor acabamento. Fala de um trampolim. Um trampolim, exato, e é um trampolim. Além de própria Singapura, porque eles são 10 milhões de pessoas ricas. Então, eles não têm esse grande significado, senão o comércio que eles fazem com todos esses outros países que estão com esse crescimento e que são 700 milhões de pessoas. Veja bem, eles são 10 milhões mais ou menos, mas a Ásia não são 700 milhões. É muita gente. Do Brasil para Singapura, Singapura para o mundo? Por que não? Por que não? Eu acho que tem... O mundo tem pontos importantes, outro ponto que está se desenvolvendo também é Dubai, também neste mesmo sentido. Dubai tem um porto muito importante, tem uma área de livre mercado, de livre comércio também muito importante, que também é essa a intenção. Já tem empresas brasileiras lá naquela região, dos emigrados, fazendo a mesma coisa. Então, o Brasil tem que olhar é isso aí. E os grandes clientes do agro-brasileiro estão na Ásia, Ásia Oriente Médio, e alguma coisa na África, mas principalmente a Ásia. Obrigado, presidente. Valeu. Estamos hoje aqui na Farsul, um evento importante, um evento com o cunho internacional, porque a Farsul promove junto com a empresa Pibernat Logística, um evento aqui que é novas perspectivas e oportunidades comerciais entre o Brasil e Singapura. Estamos aqui com um grande destaque aqui, o Marcelo Pibernat. Marcelo, nós te encontramos em vários eventos, principalmente de premiações, mas hoje aqui é um evento com uma característica e um DNA internacional. Sim, nós estamos, de certa forma, nos organizando e preparando para o futuro, porque acaba de ser assinado o acordo do Mercosul com a Singapura. Então, isso trará grandes negócios e nós estamos prontos. Já estamos atendendo, mas com certeza iremos incrementar esses negócios. Singapura tem sido, de uma forma assim, de uma gíria, a gente diz, o trampolim de grandes negócios para o mundo, do Brasil para Singapura e de Singapura para o mundo, não é isso? Sim, na verdade seria uma espécie de porta de entrada, o portal da Ásia, né? Nós entramos, a gente tenta fazer acordo com muitos países, mas quando consegue um, como a Singapura, por exemplo, a gente não vai dizer, ah, estamos entrando pela janela, né? Nós estamos entrando por uma porta, e muito próxima de nós aqui, nós temos um bom fluxo, assim, de escalas de navios, nós temos, com certeza, tudo pronto para continuar trabalhando nessa linha. Marcelo, e o balanço sobre essa tarde de hoje aqui, com o embaixador da República de Singapura, Desmond? É, nós estamos trabalhando agora, precisamos efetivar esse acordo, tem que ser, vamos dizer assim, entre aspas, regulamentado, né? Mas está tudo pronto, é só questão de tempo, e o que a gente espera é poder dar uma acelerada a tudo isso. Bom, e podemos dizer que a Pibernato Logística está sempre atenta aos grandes movimentos, não só do presente, mas também do futuro, né? Sim, nós estamos muito felizes porque nós também contribuímos, podemos dizer assim, com o nosso grão de areia na alimentação mundial. Então, grande parte do que se embarca aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil também para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países, em matéria de alimentos, a gente faz uma parte muito importante nesse sentido. Tem ido à ponta? Claro, óbvio. Se dá logo a todos. E vamos de novo. Estamos hoje aqui na Farsul, com o embaixador da República de Singapura, Desmond. Desmond, fala sobre o negócio de Singapura e o Brasil. Eu acho que a nossa relação é uma relação muito boa, está crescendo. Há muitas empresas de Singapura no Brasil, e também muitas empresas brasileiras em Singapura. O nosso bilateral trade é agora US$10 bilhões, e é esperado crescer nos próximos anos. Então, eu acho que é uma relação boa, mas eu acho que há muitas mais oportunidades para nós crescer a nossa relação. E esse acordo de trade livre que nós fizemos entre Singapura e Mercosul vai ser um modo muito importante para expandir e crescer a nossa relação. Você fala sobre hoje. Hoje, eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a Embaixador de Singapura para conhecer o Rio Grande do Sul, para conhecer o povo, os movimentos e os jogadores do Rio Grande do Sul, e para dar a oportunidade para falar sobre como nós podemos crescer a nossa relação, como Singapura pode conhecer o Rio Grande do Sul melhor, e como o Rio Grande do Sul pode vir a Singapura, que o povo pode vir a nos conhecer e encontrar oportunidades para nós fazer mais negócios. Eu estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Eu estou muito aqui assediada aqui. Presidente Nancy, posse da nova presidente do CREA-RS, presidente Nancy Volta, primeira mulher eleita, primeira mulher reeleita nos 90 anos do CREA, uma votação digital, uma votação eletrônica, uma votação transformadora, não é isso? Eu adoro essa palavra, transformação, inovação, acho que eu estou... Tu está adivinhando o discurso que eu vou fazer lá, hein? Pode ser. Não, eu estou muito feliz de representar todos nós, eu vejo que isso foi um trabalho que saiu vitorioso de um primeiro mandato, que não foi fácil, as pessoas esquecem mais de três anos de mandato, um ano e meio foi de pandemia, então a gente precisa ter o olho, e nós profissionais queremos ser vistos como clientes do conselho, a gente quer um melhor atendimento, a gente quer ter mais atenção, então é com esse olhar aí que eu vou tocar o próximo mandato, olhando também para quem faz as leis, uma aproximação maior com os nossos parlamentares, seja em nível municipal, estadual e federal. A gente tem agora aí um apoio fundamental do CONFEA, através do presidente Vinícius, que tem uma gestão muito conectada com a nossa, então só tem novidades por aí. O que a sociedade pode aguardar da nova presidente reeleita do CREA-RS, e também os engenheiros? Olha, a sociedade aí vai ter um olhar com um pouco mais de confiança no CREA, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de crédito, eu cada vez que eu dou uma entrevista numa rádio, eu digo, a nossa fiscalização está à rua para nos proteger, eu estou aqui numa edificação, eu quero estar protegida, e eu só estou protegida se aqui teve um profissional legalmente habilitado, então a sociedade precisa entender o papel do CREA, que o CREA está do lado, que é bom ter o CREA, muita gente não entende isso, e os profissionais vão ter um CREA aí para chamar de seu. Olhar para o CREA e dizer, tenho orgulho de fazer parte disso. CREA inovador, transformador, fiscalizador, e também que protege e cuida o engenheiro e a sociedade? Isso aí, isso aí. Tu está muito atento, como sempre, já tem um perfil de engenheiro aí. Que sirvam as façanhas da nova engenheira, eleita e reeleita do CREA, Nancy Walter, hoje aqui sendo muito prestigiada, de modelo a toda terra. Obrigado, presidente. Obrigado, Sérgio. E vamos lá para mais um mandato aí de muito trabalho. Estamos hoje aqui na posse da presidente do CREA, Nancy Walter, um evento hoje marcado por várias autoridades. A Nancy foi a primeira mulher eleita e reeleita nos 90 anos do CREA-RS, e a primeira votação também digital, votação eleitorônica. E o grande destaque nesse final de tarde, início de noite, é a presença da engenheira Andrea Brondani da Rocha, que é diretora-geral do MUTO-RS, e primeira mulher eleita diretora-geral do MUTO-RS. A emoção hoje de vocês, as mulheres, hoje, nesse protagonismo, nessa empatia que as mulheres estão dando hoje, em todas as frentes, sem exceção. É uma grande satisfação e uma honra estar aqui na posse da engenheira ambiental Nancy Walter, reeleita pelo CREA-Rio Grande do Sul, e nós temos caminhos muito semelhantes, trilhamos juntos caminhos semelhantes, e eu fui, estou tendo a honra de também estar recebendo o termo de posse, junto com demais profissionais, para fazer a gestão da MUTO-RS do Rio Grande do Sul, nesse próximo triênio, tendo a honra de ser a primeira mulher diretora-geral da MUTO-RS do Rio Grande do Sul. E responsabilidade. Uma baita responsabilidade, porque eu quero agradecer aqui, agradecer aos colegas engenheiros do Rio Grande do Sul, que foram revolucionários, né? Eu acho que é o primeiro caso no Brasil que tem a dupla, esse case de sucesso, e acho que uma grande mulher. Vou fazer aqui a homenagem à engenheira Nancy Walter, que é a dona da festa, que está aqui, reuniu coordenadores, reuniu os novos conselheiros, reuniu inspetores, são 44 inspetorias do Rio Grande do Sul, e as entidades de classe, o colégio de entidades regionais do Rio Grande do Sul, mais de 70 entidades regionais, da qual eu tive muito orgulho de ser coordenadora também do CEDER, e eu me despedi do CONFEA, como conselheira federal, em dezembro, e agora assumiremos então a MUTOA. O CREA tem a missão de fiscalizar, de orientar, de esclarecer, de proteger, e vocês têm a missão de cuidar e proteger dos engenheiros também, não é isso? Exatamente. O CREA fiscaliza e a MUTOA beneficia, nós somos a Caixa de Assistência e Benefícios, protegemos, cuidamos e damos todo o suporte, desde planos de saúde, seguros, e toda a valorização dos profissionais e das entidades de classe do Rio Grande do Sul. Engenheira Andréa, hoje diretora-geral do MUTOA, tomando posse junto com a presidente Nancy aqui, que sirvam as façanhas das mulheres nesse meio tão tecnológico, tão digital, tão disruptivo, que é a engenharia de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns para os profissionais do nosso sistema, com o CREA MUTOA, e viva o Rio Grande do Sul, e não está morto quem peleia, nós estamos juntos, sempre juntos, em consonância, em sinergismo e no mutualismo. Obrigada. Vou sentar a margem do meio ambiente hoje aqui, uma mensagem para a Nancy, que está tomando posse, a presidente do CREA RS, a Nancy Walter, primeira mulher eleita, primeira mulher reeleita, dos 90 anos do CREA, numa eleição digital, uma eleição disruptiva, inovadora, e as mulheres estão protagonistas aí. Exato. Hoje é um dia de comemoração para o Conselho, e para mim também, eu venho aqui como integrante desse Conselho, sou engenheira florestal, tenho CREA, mas hoje aqui represento o governador, para parabenizar a Nancy, e para dizer que não é por ser mulher, mas é por ser competente. Muito antes de ser mulher, muito competente, e a competência foi comprovada nas urnas, então parabéns a ela, e boa sorte nesse segundo mandato. E ela foi uma coincidência também, ela é uma engenheira de sustentabilidade, que fecha tudo hoje aqui, né? Exato. Eu acho que o CREA tem avançado nessas pautas, e a gente tem construído conexões, trazendo os engenheiros para a participação desse novo mercado, que é o mercado que alia o desenvolvimento e a sustentabilidade, que é o lema da nossa secretaria. Nós estivemos agora, durante a entrevista, me veio um filme na cabeça, eu lhe entrevistando e acompanhando a sua palestra, lá no evento do CREA lá em Gramado. Exato. Aquele evento da SOIA foi sensacional, e demonstra a força desse conselho. Então eu acho que ter o CREA para os engenheiros, para os agrônomos, é muito importante, porque é um conselho que tem respeito, que tem representatividade, e é muito importante ter essa base para seguir. Exato. São poucas profissões que tem um conselho tão ativo quanto o CREA. Então acho que os presidentes têm essa tarefa, de manter esse respeito que o CREA tem da sociedade brasileira, e não só gaúcho. Eu estava lhe entrevistando, me lembrei de Gramado, e agora tocando aqui o segundo hino rio-grandense. Não, o evento está maravilhoso, o evento está maravilhoso, e eu acho que a Nancy trouxe muito dessa pegada que a gente tem, tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul, que também nos faz diferentes. Então é um prazer estar aqui prestigiando, e tenho certeza que já é um sucesso. Estamos hoje aqui na posse da nova presidente do CREA-RS, Nancy Walter, engenheira, primeira mulher eleita, primeira mulher reeleita dos 90 anos do CREA, uma mulher que tem um DNA não só de engenheira, mas de transformadora, e também a primeira votação digital. E o grande destaque é a presença da OAB-RS, com o seu presidente Leonardo Lamacchi. Uma mensagem para a sua colega, que também é presidente, só que é dos engenheiros. Exatamente, fiz questão de estar aqui por duas razões. Primeiro, a Ordem foi convidada, e como presidente da OAB, vir prestigiar um conselho profissional, porque a Ordem também é um conselho profissional, o CREA, a presidente Nancy Walter, a quem cumprimento por essas duas marcas, primeira mulher eleita e agora pela reeleição, o que mostra o adequado e exitoso trabalho que realizou. Então, cumprimentos a presidente Nancy, a toda a sua diretoria, a todo o conselho que foi eleito, e também vim aqui na condição de presidente do Fórum dos Conselhos. Nós temos esta reunião de entidades da OAB e dos demais conselhos de profissão regulamentada, num fórum, que é o Fórum dos Conselhos, que eu tenho a honra de presidir. Então, estou aqui nessas duas condições para abraçar os engenheiros, para abraçar o CREA, e para abraçar a presidente Nancy Walter, deixando aqui o nosso registro, tanto em nome da OAB, quanto em fórum dos conselhos. Parabéns e uma exitosa gestão, agora que se avizinha. E a Nancy Walter, a engenheira, ela tem representado bem as mulheres, com a sua empatia, com a sua resiliência, e principalmente com esse DNA transformador que ela tem. A transformação é muito importante. Nós que temos cargos de liderança, temos que buscar sempre transformar a vida das pessoas e as nossas instituições. É isso que nós temos feito na OAB. A nossa gestão completou dois anos, muitas entregas concretas, muitas ações efetivas que estão mudando a vida da advocacia gaúcha. E é isso que a presidente Nancy Walter fez no CREA, e por isso foi justamente reeleita. O presidente Leonardo Lamar, que é presidente da OAB RS, seria um exagero dizer que os engenheiros constroem, desenvolvem a cidade, e a OAB organiza a cidade? É, cada profissional, cada profissional fazendo a sua missão, e se complementam, evidentemente. A engenharia é fundamental para o desenvolvimento de uma nação, de um país, e nós, advogadas e advogados também, que nós viabilizamos a segurança jurídica, os contratos que vão oportunizar construções, que vão oportunizar negócios jurídicos, que vão desenvolver a nossa nação. Tornando uma cidade com um espírito de mais cidadania, e também mais harmônica, não é isso? Exatamente, é isso que todos nós buscamos. Vida longa a OAB. Muito obrigado, parabéns, presidente Nancy Walter, parabéns à OAB, parabéns a todos os conselhos que fazem parte do Fórum dos Conselhos, e que têm lutado muito por uma sociedade melhor, essa é a nossa missão. Estamos hoje aqui na posse da nova presidente do CRE-RS, Nancy Walter, primeira mulher eleita, e primeira mulher reeleita nos 90 anos do CRE-RS, numa votação, primeira votação digital, e o grande destaque é a presença aqui, diretamente de Brasília, Evânio Nicolai Leite, Leite, conselheiro federal. Uma mensagem para a presidente dos gaúchos. Olha, trago essa mensagem do nosso plenário, do CONFER, da presidência do CONFER, do presidente Vinícius Marquesi, com votos de sucesso, com votos de uma profícua gestão, e que o CONFER está à disposição, em tudo aquilo que o CRE-RS, Rio Grande do Sul, solicitar, vai estar à disposição para contribuir, para aprimorar processos, e também vamos aprender com o CRE-RS e o Rio Grande do Sul. Então, essa sinergia, nós trazemos essa palavra do nosso plenário, esse objetivo para a gente oferecer cada vez mais serviços qualificados para a nossa sociedade. Falar o presidente hoje, não pode vir, mas está bem representado. O presidente, infelizmente, ele não pôde vir, por compromissos já assumidos, mas ele e o plenário nos designaram para trazer essa mensagem de uma profícua gestão, de sucesso, votos de sucesso a presidente Nancy, ao CRE-RS e ao Rio Grande do Sul, a todo o sistema, com fé, CRE-RS e mútua. Obrigado, Evânio. Obrigado. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigado.